A Polícia Militar de Minas Gerais está com inscrições abertas para o concurso público em todo o estado. Para o curso de formação de soldados para o ano de 2025, a Júlia Laporte vai chegar ao vivo aqui no Balanço Geral com todos os detalhes. Júlia, de novo você comigo aqui, como é que tá aí, hein? Como é que o concurso vai funcionar, dona Júlia? Como é que é? Todo mundo pode escrever. Eu posso escrever, Júlia? Eu já tô com 48 anos. Pode ou não pode? Pera aí que eu já te conto, viu, Tibé? Olha, são três fases. A primeira é uma prova de conhecimentos, depois avaliações psicológicas e exames de saúde e, por último, a avaliação física militar. São 3.102 vagas para ampla concorrência e sem divisão por sexo. As inscrições vão até o dia 1º de setembro e, Tibé, para ingressar no curso, né, a sua dúvida, precisa preencher aí alguns requisitos, como, por exemplo, esses que aparecem na tela. O curso deve durar nove meses em tempo integral com atividades escolares e extra classe. O salário de quem é admitido como soldado é de R$ 5.332,61. As inscrições podem ser feitas somente pelo site do Centro de Recrutamento e Seleção, o www.policiamilitar.mg.gov.br barra site barra CRS e tem uma taxa no valor de R$ 101,00. Tibé, volto aí contigo. Obrigado, Júlia da Porte. Acabei de ver na tela ali de 18 a 30 anos, portanto, eu já passei da fase de ser polícia, graças a Deus, senão eu tinha matado muito bandido, Júlia da Porte. Obrigado a você, Julinha! Júlia da Porte.